Jeff tentou ajudar Nancy, mas... Tá com a boca muito aberta pro meu gosto, hein, Jeff? Eu não falei nada. Foi isso que a Nancy me falou. Raquel não aguenta a sofrência. Vocês são tão jovens, Zupa. Vocês têm tanto pra viver. E Débora vai enfrentar a revolta dos alunos. Que absurdo você me desrespeitar assim na frente dos meus alunos. Nesta segunda, 15 pras 9 da noite, As Aventuras de Poliana. As Aventuras de Poliana.